E aí, tua boa! Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei pra te ensinar a fazer mais um modelo de tiara. Aqui no canal eu já ensinei a fazer vários modelos, tem até uma playlist que eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. Agora eu quero te apresentar os meus dois cursos online. Sim, eu tenho dois cursos. No primeiro eu ensino a fazer sete modelos de cobre-jarras e no segundo eu ensino a fazer sete modelos de pico de pedraria para toalha de lavabo. E cada um está com preço de Black Friday custando apenas R$ 27,00, menos de R$ 1,00 por dia. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo junto com a lista de todos os materiais. Agora se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar deixando seu like, comentando, compartilhando. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vai embora antes de se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu te espero nas minhas outras redes sociais. Aliás, se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo separando os materiais. Como eu escolhi a cor vermelha, então eu separo todos os materiais que eu tenho nesse tom. Então, você vê que eu separei pedrarias quadradas, redondas, gotas. Separei também pedrarias no tom dourado. Vou usar também essas tulipas que são de bijuterias. Tesoura. Linha, eu vou utilizar a linha invisível. E a agulha, eu vou utilizar a número 12 da corrente. E a tiara, eu encontrei essa que custou apenas R$ 4,00. É de veludo e tem um excelente acabamento. Então, é essa que eu vou bordar. Cortei um pedaço em nalho, dei um nó na ponta. Eu vou deixar uma distância de dois dedos do final da tiara. Vou colocar a minha agulha no tecido e vou jogar mais à frente. Depois, eu dou um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha de 4 a 5 vezes. Puxo. Agora, eu tenho um nozinho bem reforçado. E não vou mais precisar desse primeiro que a gente fez. Então, eu posso cortar. Vou começar colocando uma tulipa na minha agulha. Pego também uma pérola. Como a minha tulipa é maior, eu também pego uma pérola grande. E vou colocar também uma pérola dourada de tamanho 4. Eu vou esquecer essa pérola e vou voltar com a minha agulha por dentro apenas da pérola maior e da tulipa. Vou puxar. Vai ficar assim. Agora, eu vou entrar com a minha agulha bem rente, onde a minha linha está saindo. E vou jogar pra lateral. Então, eu vou jogar aleatoriamente pra onde eu quero colocar a próxima pedraria. Pego mais uma pérola e também pego uma pérola de número 4. Puxo pra minha linha. Vai ficar assim. Eu vou esquecer a pérola de número 4 e vou voltar por dentro apenas da pérola de número 6. E vou puxar. Pego mais uma pérola. Coloco também uma pérola de número 4. No meu caso, eu intercalei entre pérola 4 vermelha e dourada. Porque eu achei que eu tinha pouca quantidade da dourada. Então, eu usei a vermelha também. Se você tiver bastante, você pode usar apenas uma cor. Então, já coloquei os materiais na minha linha. Eu esqueço a pedraria de número 4. Volto por dentro apenas da pérola. Entro com a minha agulha bem rente, de onde a minha linha está saindo. E jogo mais pra frente, onde eu vou colocar a próxima. Coloco uma pedraria na minha agulha. Eu coloquei uma pedraria quadrada. E vou colocar também uma tulipa. Em cima dessa tulipa, eu coloco uma pérola de número 4. Puxo todo o material pra minha linha. Eu esqueço a pérola de número 4. E volto com a minha agulha por dentro da tulipa e da pedraria quadrada. Puxo, entro com a minha agulha bem rente, a minha linha. E jogo pro lado, onde eu quero colocar a próxima. Essas tulipas, eu vou intercalando a posição dela. Algumas eu boto virada pra baixo. Outras eu coloco virada pra cima. E assim, eu vou espalhando e preenchendo toda a tiara. Esse processo é totalmente livre. Então, eu coloquei uma pedraria com a tulipa. A próxima eu vou colocar sem. Então, eu coloco a pedraria maior, coloco a de número 4. Esqueço a pérola 4. Volto por dentro da maior. Entro com a minha linha bem rente, onde está saindo. E jogo a agulha mais à frente, onde eu quero colocar a próxima. E assim, eu continuo repetindo todo esse processo. Veja que eu deixo um espaço entre uma pedraria e outra. Esses espaços eu vou preencher depois. Mas, se você quiser, você pode ir preenchendo toda de uma vez. Deixando já tudo bem juntinho. Eu gosto de fazer assim, espaçada, pra ver a disposição dos materiais na tiara. E assim, eu vou vendo onde está faltando, onde eu posso mudar a cor da pedraria. Porque já tem uma próxima. Então, eu prefiro fazer assim. Preencher com a pedraria maior e depois eu venho com as menores, preenchendo esses espaços que ficaram. E assim, eu sigo repetindo todo o processo. Eu sempre esqueço a pedraria de número 4. Volto pela pedraria maior. Entro com a minha agulha bem rente, onde a minha linha está saindo. E jogo mais a frente, onde eu quero colocar a próxima. Cheguei ao final da tiara. Naquele espaço que eu sempre deixo os dois dedinhos sobrando. Porque aí, eu vou colocar apenas a pedraria. Não vou colocar aquela pedraria menor em cima. Por quê? Porque esse espaço vai ficar atrás da orelha. Então, pode machucar. Então, eu vou só dando pequenos pontinhos com as pedrarias menores. Pedrarias de número 6 e número 4. Até preencher todo esse espaço. Agora, eu vou começar a preencher os espaços que ficaram na minha tiara. Então, eu venho jogando a agulha pra onde tem o espaço. Puxo. Daí, eu pego uma pedraria. Eu observo as pedrarias que tem ao redor. E tento colocar uma diferente pra completar aquele espaço. Então, eu pego ela. Pego também uma pérola de número 4. Esqueço a pérola de número 4. Volto com a minha agulha por dentro da pedraria maior. Entro bem entre a linha que já está saindo da tiara. E jogo para um outro espaço. Então, aí, eu vou preenchendo com pedrarias de todo tamanho, tá? Aí, eu dou preferência às pedrarias menores. Mas, se tiver um espaço maior, você pega uma pedraria maior e preenche aquele espaço. Veja que a parte de baixo da tiara, eu preenchi com pedrarias menores e dando pontinhos simples. Depois, eu vim preenchendo todo o espaço da tiara. E observei que fica esse espaço, esse tecido aqui na lateral do arco. Então, eu decidi cobrir. Vou dar um pontinho entre as pedrarias para esconder o nó. Agora, eu dou um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha de 4 a 5 vezes. Já tenho o nozinho bem reforçado. Agora, eu vou colocar três pérolas de número 4 na minha agulha. Eu optei por colocar duas vermelhas e uma dourada no meio. Porque, como eu já falei, eu tinha pouca dourada. Então, eu quis dar um detalhezinho e misturei vermelho com dourado. Se você tiver só de uma cor, não tem problema. Eu deixo o espaço dessas três pérolas e dou um pequeno pontinho voltando até a metade. Então, eu saio bem na pérola dourada. Puxo, coloco esse material mais uma vez na minha agulha. Pérola vermelha, dourada e vermelha. Então, veja que a minha linha está saindo bem na pérola dourada. Eu dou um espaço à frente, que corresponde ao tamanho dessas três pérolas. E volto na metade, que é bem na pérola dourada. Então, eu coloco três pérolas, deixo o espaço dela, dou um pontinho e volto na metade. Então, eu saio bem na pérola dourada. E assim, eu vou repetindo o processo. Coloco pérola vermelha, dourada e vermelha. Deixo um espaço que corresponde ao tamanho delas três. Dou um pequeno pontinho e eu vou voltar na metade. Então, na metade da outra, bem no início da outra. E vou puxar. Vai ficar assim, uma bem juntinho da outra. E eu vou repetir esse processo em volta de toda a tiara. Confesso que se eu tivesse pensado nesse detalhe antes, eu teria feito primeiro. Que só assim, eu delimitaria o espaço que eu tenho que bordar na tiara. Coloquei o material que eu preciso na minha agulha. Vou deixar um espaço que corresponda ao tamanho dessas três pérolas. E eu vou voltar bem no final da última fileirinha de pérola que eu coloquei. Que quer dizer que está na metade. Agora, eu dou um pequeno pontinho embaixo dessas pedrarias. Giro a minha linha em volta da minha agulha de quatro a cinco vezes. Puxo. Eu vou ter um nozinho bem reforçado. Eu dou um pequeno pontinho pra dentro, escondendo o meu nó pra baixo da pedraria. E corto o excesso de linha. O resultado é esse. Confesso que eu fiquei encantada. Achei linda demais. Como eu já falei, se eu tivesse pensado, esse detalhe na lateral seria o primeiro passo que eu teria feito. Porque aí eu delimitaria o espaço que eu tenho que preencher com as pedrarias maiores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.